Oi gente, tudo bem com vocês? Então, eu sou a Lucy, o Simar, Lucy, a maioria me conhece assim, então eu resolvi fazer um vídeo um pouquinho diferente hoje, pra tá dando algumas explicações e algumas dicas sobre o tapetinho turquia aqui do nosso jogo de banheiro, tá? Resolvi fazer esse vídeo pra que consiga explicar algumas coisas, que no decorrer das gravações, assim, no processo de gravação, eu acabo esquecendo, e eu me cobro muito por isso. Eu vou falar pra vocês a verdade, eu quase tirei o vídeo do ar, porque depois de pronto, depois de confeccionado, eu fiquei lá observando umas coisas que eu gostaria de ter feito diferente, que eu gostaria de ter explicado melhor pra vocês, e mesmo na gravação eu acabo esquecendo. Então, resolvi fazer esse videozinho rápido, pra vocês também tá me conhecendo melhor, e pra que eu consiga tá explicando pra vocês. Gente, eu falo pra vocês, aqui no sul tá um frio danado, ó, tô toda agasalhada aqui, tô com a mão vermelha de frio gelada, tô aqui, então, vou mostrar pra vocês. Então, aqui, o tapetinho, tô aqui, esse aqui é o tapetinho da Pia, que já tá disponível a videoaula aqui no canal. As outras peças eu vou no decorrer da semana ainda, essa semana eu quero tá já liberando elas pra vocês. Então, é assim, eu fiz aqui, gente, até umas anotações pra mim não esquecer tudo que eu quero falar pra vocês aqui. Primeira coisa, eu fiz ele com a agulha número 3. Como eu falei pra vocês, esse barbante tradicional, eu tenho dificuldade de trabalhar com a agulha 3,5, eu não gosto, meu ponto fica muito solto, eu não, sabe, não gosto. Se for o barroco, até, né, fica bom. Mas, no barbante tradicional, eu costumo trabalhar com a número 3. E eu também já me cobrei que eu quero, nos próximos vídeos, tá, tentando trabalhar com a 3,5 pra que fique melhor pra vocês também. Então, é assim, pro meu ponto, quando eu comecei, eu fiz ele, refiz algumas vezes, eu não consegui fazer o tradicional, tá aqui o meu tapetinho. Normalmente, as pessoas fazem aqui, na lateral, na parte oval, com 6 gomos, né, esses 6 gomos aqui, é o que a gente tá falando, tá? Ó, eu não consegui trabalhar com 6, o meu ficou puxado, não tava ficando aquele oval redondo, bonito. Então, eu desmanchei e eu refiz aqui pra tá fazendo, então, com 7. Pra algumas pessoas, se for fazer com 7, vai acabar ficando muito, muito aberto. Então, é, se você trabalha normalmente com 6 e fica bom, eu recomendo que você continue trabalhando com 6, pode tá fazendo com 6, esse tapete não vai ter problema nenhum. Então, porque trabalhando as 7 careiras, perdão, os 7 gomos, trabalhando as 11 careiras, vou tentar aproximar aqui pra mostrar. Ele vai ficar os 11 pontos aqui, que vai ficar certinho pra tá colocando as duas ondinhas, tá? Então, não vai ter problema se vocês fizerem com 6, ele vai dar certo da mesma maneira. Porque tá exato aqui, ó, o ponto baixo vai ficar nesse espaço de divisão entre um gomo e outro. Então, pode tá trabalhando com 6, se vocês já fazem ele, os tapetes normal que vocês fazem oval, e ele fica bom. Então, vocês continuem trabalhando com... Pode tá fazendo com 6, não precisa fazer com 7, igual eu fiz. Como eu falei, eu fiz com 7, porque o meu com 6 tava ficando puxado, tá bom? Então, essa é a primeira explicação. Outra explicação também. Eu quis igualar o máximo possível do suplá, que é com o qual eu me inspirei lá da turca Yelis. Eu acho que é isso, me perdoem se não for a pronúncia. Mas eu vou deixar o link dela, né? Eu acho que a maioria já conhece, os trabalhos dela são incríveis, admiro muito. Então, eu quis me aproximar ao máximo. E eu modifiquei essa careira aqui, ela tem aqui um aumento. E pra parte reta, realmente é complicado. Então, eu bati cabeça, eu fiz cálculos, e é bem complicado pra conseguir tá colocando num tapete, numa parte reta, esses aumentos, né? Bem complicado. Então, assim, as duas careiras aqui não tem aumento. Um aumento, vai ter dois pontos de aumento em cada um desses aqui, na parte verde. Se vocês forem fazer, quem for fazer e achar, mas o meu não vai dar certo se eu colocar esses aumentos aí, vai ficar muito embabadado. Não faz. Coloca ele normal, segue, faz o verde aqui, na mesma forma que é feito aqui o amarelo e o rosa. Vai ficar bonito também, com certeza. Então, assim, cortou meu vídeo. Se você, então, já faz, conhece melhor o seu ponto, já sabe, ah, não vai dar certo se eu for fazer esses aumentos aí nessa parte aqui dessa última cor. Se você achar, vai embabadar, não vai dar certo. Não faz esse aumento, gente, segue fazendo a terceira cor aqui, na mesma sequência aqui do rosa e do amarelo. Não vai ter problema nenhum, vai dar certo. Aqui na parte oval aqui da ponta também, vai dar certo. E aí, o que vai acontecer? Aqui tem, são nove pontos, aqui a gente tem onze. Então, se você for fazer igual aqui, ele vai ficar com dois pontos a menos. Pra fazer, então, aqui, essa última parte, o que vocês podem estar fazendo? Vocês podem estar, ao invés de pular dois pontos, tá pulando um. Porque daí, aqui vai ter, vai ser um só nove, né? Pra poder formar os sete que a gente tem aqui. Então, ao invés de pular dois, aqui como eu expliquei no vídeo, dois pontos pra daí tá colocando o primeiro, você vai pular só um. Pra fazer os sete. Se assim, vocês forem fazer e achar que vai ficar muito próximo os bicos, faz só cinco. Segue a mesma regra de tá pulando os dois primeiros, pra tá colocando, tô falando aqui de colocar essa parte no cru que eu tenho aqui. Faz só cinco. Vai ficar bom também, ele vai ficar mais separado, né? Um bico do outro, e aí, vocês vão tá colocando aqui os, adaptando conforme for, dá pra colocar aqui os picôzinhos em cima desses cinco pontos. É uma dica pra quem for achar que vai babadar. Como eu falei, eu quase tirei o vídeo do ar, porque eu fiquei, assim, pensando, meu Deus, o povo vai fazer, não vai dar certo, não sei o quê. É, muitas meninas já fizeram o tapete, então eu achei, de cara, eu pensei, assim, tirar, mas aí não seria justo com quem já tá fazendo, né? De repente, bum, o vídeo se eu do ar. Então, assim, eu mantive o vídeo e achei que seria ético eu vir aqui e tá dando uma explicação pra vocês, pra quem for ter dificuldade, porque como eu falei, durante o processo de gravação, às vezes eu tô ainda meio perdida, como eu sou nova nesse negócio de gravar aqui pra vocês, e daí eu acabo esquecendo de fazer, vocês me perdoem quanto é isso. Então, muitas meninas também me mandaram já foto de que conseguiram fazer e que deu certo, né? Então, depende muito da atenção, do ponto de cada um e também do fio. Inclusive, teve uma moça que fez, e ao invés de ela usar aqui o barbante tradicional, que era a proposta que eu quis trazer pra mostrar que dá pra fazer com o barbante normal. Essa moça, ela fez com o fio de seda, ficou lindo o tapete dela, ficou maravilhoso, eu amei. E é uma proposta que eu já tinha pra fazer, então, no jogo de cozinha, eu vou fazer algumas adaptações, porque pra fazer o jogo de cozinha ele vai ser, né, mais longo, tapete maior, então, precisa ter algumas adaptações. E a gente vai melhorando, né, sempre isso que é o legal do crochê. Então, esta, mais uma explicação que eu quero dar, você pode tá, então, diminuindo. O meu não ficou embebadado, gente, pela agulha, é, o meu ponto, ele é um ponto mais apertadinho, então, o meu, ele ficou certinho no chão. Eu estendo ele, ele ficou, ele ficou bem certinho, tá? Outra dica que eu quero dar pra quem, talvez, não conheça, tá, pra poder tá utilizando pra melhorar, é a técnica de blocagem. Que algumas pessoas, talvez, já saibam. Eu tenho um vídeo aqui no canal, onde eu explico como que eu faço. Eu utilizo o ferro de passar. Se você tem medo de tá, é, colocando o ferro em cima da tua peça, ah, vai estragar, se coloca, como eu mostro no vídeo, pode procurar que o vídeo vai tá aqui na, aqui no canal, tem um vídeo. Você coloca um tecido, coloca uma toalhinha, você vaporiza bem, eu uso com um borifador, borifo bastante água com uma misturinha de amaciante, que ainda deixa a peça cheirosa. E aí, coloca e vai passando o ferro, ele vai assentando os pontos. Se você não quiser usar o ferro, pode também usar só o borifador. Borrifo, umedece bem a peça e vai assentando com a mão. Não puxem, gente, não fiquem esticando, porque vai, é, vai deformar o ponto, né? É só você ir assentando, vai virando, faz isso dos dois lados, do lado direito e do lado avesso também, e vai assentando pra que fique bem, bem certinho a peça. Isso ajuda também, no caso de vocês terem dúvidas, questão de que vai ficar embarcado, vai ficar ondulado, entendeu? Ele vai assentar melhor. Tá, gente? Então, essa ideia do ferro, de tá usando um borifador, você borrifa, assim, água e vai arrumando, ele vai assentar a peça. E é assim que eu faço, fica a peça, fica bem mais assentada, melhor. É, outra dica, então, já que estamos aqui nesse vídeo, quero explicar pra quem quiser fazer tamanhos diferentes do tapete. Notem que eu fiz aqui esses bloquinhos. Eu fiz o meu primeiro modelo, a minha peça piloto, usando um ponto reto, só ponto alto. Só que, pra explicar, era mais complicado, pra quem, de repente, não tem muita prática e tal, a questão de como que vai estar distribuindo as ondinhas. Até que eu fui chegando, né, faz e refaz. Eu cheguei a esta conclusão, esse trabalhadinho aqui, que ele facilita pra ter a orientação de como tá distribuindo as ondinhas depois. Que é bem mais fácil ficar contando pontinho por pontinho. Então, é assim, pra poder dar certo, vocês vão notar, então, aqui. Na parte dos gomos, ele deu bem certinho os 11 pontos que temos aqui, vai dar certinho as duas ondinhas cada gomo. Por isso que eu falei, se vocês forem fazer com menos gomos, ele vai dar certo da mesma maneira. E na parte lateral, aqui, então, notem que cada ondinha dessas, ela usa dois grupinhos de bloquinhos, ó. Então, aqui no meu, eu tenho... Eu iniciei com 43 pontos. Pra fazer esse trabalhado aqui, você pode estar até utilizando em outro tapete, essa técnica, essa estratégia. É assim, pra fazer esse pontinho dar certo, precisa ser números divisíveis por quatro. Vai iniciar um tapete, eu tô falando aqui de fazer essa parte da base, tá? Explicando como que vai pra fazer a base. É um número de corentinhas, vão ali fazer a medida que vocês quiserem. Pra dar certo, exatamente, fazer esses bloquinhos. Precisa ser, então, um número que seja divisível por quatro. Então, vai ser sempre, ó, cada grupinho aqui vai usar quatro pontos. Que são três no bloquinho e um no espaço. Então, números divisíveis por quatro, mais três pontos. Sempre, mais três corentinhas. Vai fazer o tamanho que quiser, número divisível por quatro, mais três pontos, porque esses três pontos. Esses três pontos é um pra cada ponta, porque aqui a gente iniciou, onde a gente começou aqui a parte oval, usamos um ponto. Então, um pra cada lado e um ponto, que vai ser aqui dessa parte aqui, que também tá feito um pontinho aqui, tá? Então, vai ser sempre essa regra pra vocês fazerem, vai dar certo. Um número divisível por quatro, mais três corentinhas. É o total de corentinhas que vocês vão precisar. Como, então, aqui eu iniciei com quarenta e três, eu estou usando aqui nos bloquinhos do meio, quarenta corentinhas. E aí, uma corentinha de um lado. Por que uma corentinha do lado se as duas pontas aqui e os dois lados têm o espacinho? Que a gente vai contar a partir de uma aqui, ó. Aqui no vídeo tá ruim de eu mostrar. Ó, eu vou começar aqui, espacinho e o bloquinho. São quatro pontos. No próximo espacinho e o bloquinho de três pontos altos, quatro pontos. Vai indo até o final. Então, aqui no final, nós vamos terminar contando pra formar os quatro até no bloquinho. E ficou este pontinho. Então, por isso, de três pontos a mais. Então, números divisíveis por quatro, mais três. Esse pra dar certo, pra fazer a parte da base. Pra que dê certo as ondinhas, vocês vão pegar este número, é, o número que você... Esse número divisível por quatro, tá? No caso meu aqui é o quarenta. Tá? Vamos dizer assim, pra vocês conseguirem fazer o cálculo de vocês aí. Então, aqui eu tô usando quarenta corentinhas pra minha parte aqui dos bloquinhos. E mais três corentinhas, que é o pontinho que sobra do lado, e mais um pontinho pra cada oval. Então, quarenta e três pontos eu iniciei, mas aqui quarenta pontos. Esse número tem que ser divisível por oito, pra dar certo as ondinhas, tá? Então, quarenta dividido por oito, dá um total de cinco. Notem que aqui eu tenho, então, cinco ondinhas nesta parte aqui, ó. Olha aqui, cinco ondinhas, ó. Então, este número tem que ser divisível por oito. Sempre que for aumentar, então, vai ter que ter de dois em dois bloquinhos a mais. Se eu tiver um a mais aqui, não vai... Então, ó, cada ondinha dessas, ela utiliza dois bloquinhos e o pontinho do meio. Porque, ó, quando eu venho do gomo, eu fiz o meu último gominho aqui, e aqui eu tenho nesse espacinho o pontinho baixo, pra fechar a minha ondinha. A próxima ondinha eu vou colocar no próximo espacinho, e no espacinho seguinte eu vou fechar com o pontinho baixo. Então, ó, aqui eu formei uma ondinha, eu precisei, então, de dois bloquinhos desses de três pontos altos, tá? Se eu tivesse aqui aumentado, quando eu iniciei os meus pontos nas minhas corentinhas, eu tivesse colocado, no caso aqui com quarenta, eu tivesse colocado quarenta e quatro... Não teria dado certo, ó, teria um bloquinho a mais aqui, porque cada bloquinho usa quatro pontos, né? Três corentinhas e o pontinho aqui no meio. Então, se eu tivesse iniciado com quatro a mais, não teria dado certo, ficaria um bloquinho perdido. Então, ficaria mais complicado pra eu tá acertando aqui onde é que eu vou colocar a minha ondinha, tá? Se você não fizer essa conta, vai dar certo? Vai, você vai ter que tá redistribuindo as ondinhas. Então, vai dar certo, mas vai ficar mais complicado pra você acertar. Então, assim, vai dar certo. Então, sempre de oito em oito, né? Cada ondinha das aqui vai utilizar oito pontos, por quê? Ela vai ter o pontinho baixo aqui, vai tá utilizando os três no bloquinho, o no meio e mais os três. Aí, o próximo aqui já vai tá pra próxima. Por isso que, então, coloque aí o número que vocês quiserem fazer, que eles sejam divisíveis por quatro pra poder dar certo esse erro aqui, e que seja divisível por oito também pra poder dar certo. Então, vai ficar aqui. Sempre precisa ter grupinhos, esses bloquinhos, a quantidade de bloquinhos, esses bloquinhos de três pontos altos aqui, precisa ser par pra poder dar certo. Precisa ser um número par. Porque cada ondinha dessas vai utilizar dois. Então, aqui, nota, eu tenho dez grupinhos desses. Cada um usa quatro pontos, então, eu tenho quarenta pontos. Logicamente, então, eu tenho dez. E cada oito, então, vai usar, ó, a ondinha. Eu tenho cinco ondinhas, tá? Eu vou deixar escrito aqui, ó, talvez pra vocês se entenderem melhor. Então, essa é a regra pra tá fazendo o tamanho que vocês quiserem tá fazendo. Assim como a tampinha do vaso, que eu ainda vou colocar o vídeo, ela tem, então, eu iniciei com dezenove corentinhas. Essas dezenove, então, eu vou... Três vão ser utilizadas. Uma pro pontinho do lado e uma pra cada parte aqui, da parte oval. Então, eu vou ficar com dezesseis. Dezesseis é divisível por oito? É, então, eu vou ficar aqui na tampinha. Não tem com ela aqui agora comigo. Mas ela vai ficar, então, com duas ondinhas na parte reta, tá? A parte oval, como eu falei, vocês fazendo aqui as onze careiras, vai dar certo duas ondinhas pra cada um. Eu espero que tenha dado pra entender, gente. Às vezes eu falo, falo, eu mesmo acabo me atrapalhando. Mas, essa, então, é a ideia que eu queria trazer pra vocês. Já um agradecimento por todas as mensagens que eu recebi. Eu prometo que eu vou tentar explicar sempre melhor. Eu queria ser o mais clara possível. E eu ainda tô aprendendo. Tenho sempre que melhorar muita coisa. Então, se vocês tiverem alguma crítica, alguma sugestão, vocês podem me mandar que eu vou estar recebendo com o maior carinho. Então, agradeço um monte de menina que já fez os tapetes, que me mandaram, que me mostraram. Fiquei bem feliz mesmo. E é isso, então. Espero que vocês tenham conseguido entender. Desde já, peço desculpas por alguma explicação que, de repente, não tenha ficado muito clara, mesmo assim. Mas, qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando. Pode estar comentando aqui no vídeo. Pode estar me mandando direct lá no Instagram. Que eu vou estar ajudando vocês sempre que possível. Sempre que eu conseguir, eu vou estar ajudando. Tenho muita ideia, muita coisa legal pra trazer ainda aqui pra mostrar pra vocês. Tá bom? Então, vamos. Nos próximos dias eu vou estar liberando já o restante do nosso jogo de banheiro. É isso, gente. Beijo grande e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto